A glória já se foi, a presença não é a mesma, mas sempre damos um jeitinho de colocarmos uma máscara para continuarmos tendo os aplausos do povo, porque enquanto Jesus chegou no céu com a cruz nos ombros, nós queremos chegar no céu carregado nos ombros das pessoas, estamos nos esquecendo da ausência da presença, tu tens nome de que vive na minha presença, tu tens nome de que ainda tem a graça, tu tens nome de que ainda está debaixo da glória, mas está morto, tem gente mantendo a sua credibilidade diante dos homens pela fama, tem gente mantendo a sua credibilidade diante dos outros pelo nome que se tem, escuta, é melhor ser morto assumido do que adfunto disfarçado de vivo, assume logo que já morreu, assume logo o que já perdeu, não adianta tentar esconder, não adianta, não adianta pular de uma perna só, se a presença não está aqui dentro, não adianta gritar, se o Espírito Santo não tem intimidade com o seu gemido, toda vez na Bíblia que assumiu que estava morto, Jesus fez um milagre, enquanto enfeitávamos os mortos, a vida não chega, mas quando os céus de Jair disseram, a menina está morta, sim, Jesus disse, eu vou lá agora e vou ressuscitar, eu vou lá agora e vou ressuscitar, sabe por que muitas vezes valorizamos a tribuna? porque pensamos que essa tribuna é mais santa do que a nossa mesma pensamos que essas cadeiras são mais sagradas do que o sofá da nossa casa, pensamos que o público é mais sagrado do que a cama, e Deus está dizendo, isso é mentira, porque a presença não é daqui pra lá, é de lá pra cá, o culto não começa aqui, porque em casa quer xingar a esposa, em casa quer maltratar filhos, em casa quer desonrar pai, aí chega aqui, aqui fala lá pra cá e lá em casa fala palavrão, porque tudo entra na igreja, coloca uma máscara de santidade, ai a gente pergunta o que você veio fazer aqui, mas a pergunta de Jesus é, o que você vai fazer quando você vai sair daqui, quando esse congresso acabar, como é que está dentro desse salto? Escute o que eu vou dizer agora em nome de Jesus Muitos pastores serão lançados do inferno com suas ovelhas E lá no inferno não são eles que vão pregar para as ovelhas São as ovelhas que vão pregar para eles E vão perguntar, pastor, por que o Senhor não pregou a verdade para mim? O pastor vai dizer, é porque eu me preocupava com a sua necessidade Aí a pessoa vai dizer, mas a minha maior necessidade era tratar dos meus pecados Ela não dá de vida, ela me arrependeu Cuidado, sua mensagem será a base para Deus te julgar A gente imita o mundo para que os jovens da igreja não vão para o mundo A gente imita o mundo para que os jovens do mundo venham para a igreja Eu quero ver quem é de Bíblia agora A gente imita o mundo para que os jovens da igreja não vão para o mundo A gente imita o mundo para que os jovens do mundo venham para a igreja Me prova na Bíblia, Deus imita o Egito Pra segurar José na sua presença Me prova na Bíblia, Deus imita a Babilônia Pra segurar Daniel na sua presença O Egito não governou José Mas José que governou o Egito A Babilônia não governou Daniel Foi Daniel que governou a Babilônia Igreja não precisa imitar o mundo Se o mundo quiser ser feliz, imite a igreja Ela é original